Duda tem uma surpresa devastadora. Tudo começa quando Duda, ao mexer nas coisas antigas de seu pai, acha sua certidão de nascimento com o nome do pai faltando. Quando ela vai questionar a mãe sobre o documento, Sol fica sem saber o que fazer e apenas diz que foi um erro do cartório. Mas, mais tarde da noite, quando Jennifer volta da faculdade, sua irmãzinha vem comentar sobre o ocorrido. Jennifer fica de cara, já que sabe que também não é filha de Carlão e não pode acreditar que Duda também não seja. Ela conta para sua irmã a verdade de que não é filha de Carlão e que agora há a possibilidade de que ela também não seja. Jennifer fala. Eu não sei o que a mamãe fez no passado, mas deu pra ver que ela não amava o papai. Isso não vai ficar desse jeito. As duas garotas vão direto confrontar a mãe. Sol e Marlene ficam se entreolhando e dá pra ver claramente que há alguma coisa. Então, Marlene diz. Acho que tá na hora dessa família ter um pouco de paz. E só falar a verdade. Sem saída, a vendedora de quentinhas conta que há alguns anos reencontrou o seu primeiro amor e que por um momento de fraqueza acabou ficando com ele e depois descobriu que estava grávida de Duda. Sol revela que seu ex-namorado Ben é pai das duas meninas.